As autoridades sanitárias chilenas informaram nesta quinta-feira que colocarão em quarentena toda a região metropolitana de Santiago, se antecipando ao avanço iminente da segunda onda da pandemia, que ameaça colapsar o sistema de saúde do país. Nunca em toda a crise da SARS-CoV-2 foi atingido tal nível de confinamento no país sul-americano, pois os números não são animadores. A ocupação de leitos em UTIs chega a 95% na rede pública e privada em nível nacional, que funcionam de forma integrada em resposta à crise sanitária, sendo que 70% desses pacientes estão internados com o coronavírus. Nos últimos dias, o país atingiu máximos históricos no número de novos casos diários, que nesta quinta-feira ultrapassou 7 mil, tornando a capacidade hospitalar crítica e próxima de se tornarem sustentável. Entrarão em quarentena 70% dos cerca de 19 milhões de habitantes do país. Quase toda Santiago será afetada pela medida, exceto oito municípios ao norte da cidade e um ao sul. As restrições tornaram-se mais duras em todos os segmentos, devido ao uso excessivo de autorizações especiais para sair de casa. Desde o início da pandemia, o Chile já registrou quase 950 milhões de infecções e 22.402 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde chileno.